Estou com meu amigo Silvio, daqui a pouco eu vou dizer de onde que ele é, porque um dos meus sonhos é estar com esse novo barco da aventura. Qualquer aventura que tem de 18 até agora 55 pés, navegar não na terra, mas nas águas desse homem. Silvio, prazer estar com você aqui na nossa palestra. Conta pra essa galera de onde você é. Bem, eu sou de Salvador, realmente essa embarcação tem tudo a ver com o nosso mar, com o mar da Bahia. E não tenha dúvidas que vai fazer muito sucesso essa embarcação na Bahia, que realmente, além de bonita, ela traz o conforto em vários aspectos, em qualidade. Enfim, é um barco maravilhoso que com certeza na Bahia vai fazer muito sucesso. A gente vai ter que ir lá na Bahia agora depois desse convite teu aí. Mas vai muito além, hoje você é um parceiro nosso na linha Adventure, que são as ATVs, UTVs, as motos. Como é que é o teu trabalho lá? Olha, a Tratomast é uma empresa que vem, a sua essência é do agro. E a nossa ideia é realmente trazer os produtos Adventure para o agro, voltar focado no agro. Apesar de a gente estar numa cidade litorânea, mas o nosso foco é no agro. E realmente a gente está fazendo sucesso. Os clientes estão gostando muito da qualidade do produto. E agora com os lançamentos, eu acho que vai complementar a linha da aventura Adventure. E realmente vai ser um sucesso no campo e na cidade. Então a gente tem um convite duplo para você. Olha, o convite triplo. O primeiro é navegar. O segundo, você que tem esse foco no agro profissional, o pessoal que opera a fazenda, grandes empreendimentos usando os 4x4, a TV, UTV e tudo mais. E você está migrando para o lazer também, né? O pessoal que usa esse tipo de veículo para curtir lá os passeios. Pois é. Além do agro, a gente tem toda a parte litorânea que pode explorar bastante no produto Ventura Adventure. E com certeza a gente vai vender bastante nesse segmento do lazer. Toda a força da Ventura. Então, primeiro a proposta. Vamos navegar juntos? Muito segundo a força dos veículos da Adventure. E a terceira, você também pode entrar na linha Ventura Marine, porque tem um potencial enorme lá na Bahia para explorar tudo o que você já sabe. Que tal? Pois é. Em breve, a gente está em conversa aí com o Carlos. Em breve, a gente vai ter novidades para a Bahia. E nós vamos mostrar, vamos estar juntos, navegando, andando de 4x4 lá no lindo estado da Bahia. Silvio, meu camarada, eu sou paim porque eu também sou baiano, né? E a gente vai estar juntos. Muito obrigado por ter vindo na festa e dar esse teu depoimento aí. Satisfação. Valeu.